Música 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 Sim, quero sentir Suas hábeis sores por mim Não preciso resolver as qualquer lugar Não preciso mais temer Não preciso mais temer Música Música Quando eu te vejo Eu percebo algo de um beijo Música Música Quando eu te volto Eu me torno cada vez Eu me torno cada vez Música 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 procurando Deus, é essa e é isso que nós queremos fazer aqui nós estamos aqui nessa noite com o Vinícius Soares, cadê o Vinícius? ah, ele aqui de costas pra mim Vinícius Vinícius é lá da base Vinícius já deu aula na nossa escola aqui, né Vinícius? pra quase todos os batemistas dessa igreja Vinícius, ele vai estar comandando o tempo de louvor com a sua equipe eu queria pedir a você mais uma vez se você puder ficar de pé vamos orar por eles pra que essa graça de Deus continue eles estão aqui ajeitando os instrumentos essa coisa do músico, né? tem que se adequar eu queria pedir você pra estender sua mão pra casa sua mão tem bênção a sua mão está cheia de a sua mão está cheia de graça de Deus estenda pra cá, vamos orar por eles enquanto eles estão ajustando, arrumando ó Deus nós te louvamos Senhor nós te agradecemos porque o Senhor já falou conosco já começou a ministrar o nosso coração muito obrigado Senhor porque este lugar aqui foi preparado para que o Senhor se manifeste para que a Tua glória se manifeste para que Senhor as canções as danças a palavra que vai ser ministrada Senhor encontre corações prontos encontre uma terra fértil Deus e tudo isso que está sendo feito é o preparo e agora esta equipe vai estar comandando vai estar à frente do louvor da música Senhor nós te adoramos e queremos te adorar mais nós nos entregamos nos abençoamos Senhor e pedimos ao Senhor continue ministrando a nós o nome de Jesus amém e amém boa noite queria te convidar a você começar a dizer palavras de gratidão ao Senhor será que você tem algo para agradecer Jesus hoje? então vamos encher este lugar de ações de graças obrigado Jesus pelo teu amor Senhor formoso és tua face eu quero ver pois quando tu estás neste lugar tua graça invade-me Senhor formoso é tua face eu quero ver pois quando estás neste lugar tua graça invade-me acende a chama acende a chama ó Pai que uma vez brilhou nem em par brilhar resplandecer o meu primeiro amor acende a chama acende a chama ó Pai acende a chama que uma vez brilhou vem em par brilhar resplandecer resplandecer o meu primeiro amor Senhor formoso és Senhor formoso és tua face eu quero ver eu quero ver pois quando estás neste lugar a graça invade-me abenço acende a chama ó Pai acende a chama resplandecer resplandecer o meu primeiro amor te exaltamos te exaltamos te exaltamos te exaltamos Te exaltamos, ó Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor, Te exaltamos, ó Senhor, Te exaltamos, ó Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor, 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 Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor. Sim, Jesus, nós levantamos o Seu nome hoje, acima de todo nome, porque não existe nenhum outro nome, seja digno de receber glória, honra, força e poder, porque todas as coisas Tu criaste, por causa da Sua vontade vieram existir, só Tu és digno, Jesus, sim, Jesus, só Tu és digno. Só quero bem dizer Teu nome, eu só quero Te alegrar. E mover Teu coração, Pai, e tudo Te entregar. Só quero bem dizer Teu nome, eu só quero Te alegrar. E mover Teu coração, e tudo Te entregar, para o Teu prazer. Tua vontade é que eu resisto, Tu és digno, Tu és digno. Tua vontade é que eu resisto, Tu és digno, Tu és digno. Só quero bem dizer Teu nome, eu só quero bem dizer Teu nome, eu só quero Te alegrar. Envolver Teu coração, envolver Teu coração, envolver Teu coração, e tudo Te entregar. E tudo te entregar. E aí, se eu resiste, só quero bem dizer Teu nome, eu só quero Te alegrar. Vou ver teu coração E meu coração Tudo te é entregar Para o teu prazer Senhor Para o teu prazer Tua vontade é que eu existo Tu és digno Tu és digno Para o teu prazer Pra o teu prazer Tua vontade é que eu existo Tu és digno Tu és digno Tu és digno Para o teu prazer Tua vontade é que eu existo Tu és digno 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 Pra já durar eu vivo, só pra ti Pra já durar eu vivo, só pra ti Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Vivo só pra mim É pra isso que eu não sei, Senhor Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Vivo só pra mim Vivo só pra mim Vivo só pra mim Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Vivo só pra mim Pra te adorar eu vivo Vivo só pra mim 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 Seja exaltado, seja exaltado, afinalizar sua vez 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 Glória, 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 glória 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 Mostra-me os teus caminhos Faz-me ver os teus olhos Entre os que eu vim te ouvir Te conhecer o mais profundo Mostra-me os teus caminhos Faz-me ver os teus olhos Entre os que eu vim te ouvir Te conhecer o mais profundo No mais profundo No mais profundo Comece a dizer pra ele o que você deseja ver O quanto você o ama Use agora as palavras do seu coração Declara o seu amor e a sua paixão Sim, Jesus Quero ver sua paz Comece a dizer pra ele, Jesus Amém. Glória, 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 gl Glória! 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 Amém. 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 E quando eles olham para a beleza do Cordeiro de Deus, só existe uma palavra que eles conseguem dizer. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E eles não têm outra palavra. E os quatro seres viventes lançam suas coroas e cantam. Aquele que era, que é e que adivinha ele seja a glória para todo o ser. Santo, Deus Poderoso. Então eu quero te convidar agora a nós nos unirmos em uma só voz. E aqui na serra agora, nós vamos cantar a mesma canção dos céus. Aqui na terra, como os céus. Podemos fazer isso? Santo, 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 é o Senhor Poderoso. Santo, 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 é o Senhor Poderoso. Santo, 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 é o Senhor Poderoso. Santo, 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 é o Senhor Poderoso. Santo, 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 é o Senhor Poderoso. Santo, 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 é o Senhor Poderoso. Santo, 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 Santo Amém, Jesus, recebe toda a honra, toda a glória, toda a glória, e suba a ti, Jesus, com o incenso perfumado. Obrigado, Jesus, obrigado pelo seu poder que opera em nós, pela liberdade de podermos te adorar. Amém. Amém, Jesus, obrigado pelo seu poder que opera em nós, pela liberdade de podermos te adorar. São do movimento Dúneos, estava conversando com eles, esclarecemos muita coisa. Eu, pastor, vou ter assim, o cara tem uma visão tremenda, valores fortes, igual a gente mesmo. São novos assim, mas são homens de Deus. Gostou o senhor para vir aqui, senhor vem? Não tem como dizer não, né? Não apareceu como é. Ele estava contando para nós que o pastor sênior da igreja, porque o movimento Dúneos não é uma igreja. A maioria de vocês sabe disso. Eu sou o único que não sabia, que eu demoro a compreender essas coisas. Ele estava explicando para nós. O movimento Dúneos não tem nada a ver com igreja, não é uma igreja. Eles estão ligados a uma igreja, eles estão debaixo de autoridade, presta contas, tem líderes sobre eles, tem pastores sobre eles. Não vivem soltos aí no Brasil. É exatamente a visão que temos, que nós aprendemos aqui com o nosso pastor Valteci. O pastor Valteci sempre falou isso para nós. Ele não consegue entender, ele não aceita isso. Pastor, que é pastor e vive sozinho, solto. Não presta contas, não se sabe nada da vida dele. E aqui esses homens, a visão deles, eles têm gente sobre eles, vai contar um pouquinho a história deles. E vai ser um tempo muito edificante. Abre o seu coração, recebe o que a palavra de Deus vai falar para você. Pastor Valteci vai orar por ele, vai abençoar a vida dele. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Obrigado pelo Senhor tê-lo trazido debaixo da plenitude e da bênção de Cristo. E nós sabemos que ele tem um recado preparado pelo Senhor. E nós sabemos que ele pode entregar com muito mais unção do que ele pensou. Nós sabemos que o nosso Deus é surpreendente. Que ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então fala conosco, Senhor. Nós fizemos um momento de adoração que foi exaltado de forma sobrenatural. Então exalta-te diante de nós, trazendo uma palavra que nos enriqueça, que nos faça ter fome, sede, ser caçadores de Deus. Pessoas que com garra buscam com ansiedade, com intensidade, com vigor o Senhor e desfrutam da sua presença. Oramos a ti, abençoando o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Deixa eu falar algo antes da gente começar aqui. Sabe, algo que Deus tem falado comigo muito forte durante toda essa noite, é sobre o amor de Deus. Quem aqui sabe que Jesus te ama? Cara, todo mundo sabe que Jesus ama, gente. Acho que, se você olhar, tem adesivo de carro falando isso, tem a caminhão falando isso, cara. Só que existe uma diferença enorme entre você saber que Jesus te ama aqui dentro e você entender que Jesus te ama aqui dentro. E o nosso grande problema, o problema talvez da nossa geração, é que muitos de nós, nós não entendemos o amor de Deus aqui. Sabe, nós falamos de músicas que nós amamos a Deus, que nós precisamos dEle, mas poucas vezes nós paramos para sentir o amor de Jesus. E essa noite eu quero convidar você, antes de a gente começar, simplesmente fecha os olhos. Comece a sentir o amor de Deus no seu lugar. Comece a pedir Jesus vem e derrama o teu amor sobre as nossas vidas. Deus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre este lugar. E que o Senhor nos traga um abraço de paz sobre muitas pessoas essa noite. Sabe, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Sabe, Jesus, Ele te ama com amor eterno e com a benignidade e a bondade dEle. Ele te ama diariamente para a presença dEle. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre este lugar. Que o Senhor comece a tocar cada coração essa noite, Deus. Deus, eu peço que a tua presença venha, Deus, e não nos faça fazer nada, não nos faça sair desse lugar. Deus, e o Senhor não estiver aqui. Então, Deus, nós nos entregamos essa noite ao Senhor. E, Deus, eu peço que o Senhor nos mostre o seu amor e a sua bondade, Deus, sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que Deus é bom, Deus é ser, sabe, comece a olhar o sorriso de Jesus sobre a sua vida essa noite. Levanta seus olhos para Ele e comece a olhar o sorriso de Jesus sobre você. Porque eu creio que muitas vezes aquilo que nós necessitamos é olhar o amor dEle por nós, o sorriso dEle sobre as nossas vidas. E o sorriso dEle vai quebrando culpa. O amor dEle vai quebrando todo medo na sua vida. Espírito Santo de Deus, continua se movendo sobre esse lugar essa noite. E que a sua presença, Deus, opere de uma maneira incrível aqui. Nos faça ir deste lugar, Deus, diferente da maneira como nós entramos. Porque eu sei que o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos essa noite. E nós te damos toda a honra e toda a glória, Deus, hoje e sempre. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém? Ok. Deixa eu fazer um... Antes de eu começar, deixa eu falar algo para vocês. Eu gosto muito de resposta. Então, se eu perguntar alguma coisa, responde comigo. Se você concorda comigo, fala assim, cara, amém, ou eu concordo. Se você não concorda, não tem problema. Fala assim, não concordo com você. Mas me dá alguma resposta, beleza? Metade da igreja entendeu. Beleza, eu vou esperar que vocês vão me ajudar essa noite. Abre comigo em João, capítulo 14. João 14. Eu vou falar sobre alguns versículos conhecidos essa noite. João 14, versículo 5. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Então disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a orar, se não por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceris ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como tu dizes? Mostra-nos o Pai. Não creste tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz todas as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12. Na verdade, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Vamos parar aqui. Quantos aqui acreditam, hoje, na sua vida, que você pode orar pelos doentes e eles vão ser curados? Quantos vocês acreditam que os milagres, sinais e maravilhas, eles têm que seguir a sua vida aqui? Agora, a minha pergunta é, por quantos doentes você orou essa semana? E aí, talvez seja a pergunta difícil. A gente acredita que Deus pode fazer coisas incríveis através da nossa vida. Nós acreditamos que Deus vai fazer algo, que Deus vai nos usar aqui nessa terra para curar os enfermos, para trazer o reino de Deus aqui. Só que, talvez, o nosso grande problema é que nós não temos dado passos de ousadia o suficiente para ver as coisas acontecerem. Sabe, eu amo quando as pessoas falam, cara, eu acredito que Deus vai fazer algo através da minha vida. E eu falo, ok, o que você está fazendo? Eu estou esperando no Senhor. O que é bom. Mas, talvez, é o teu momento de sair da tua zona de conforto e começar a orar pelos doentes. Se você começa a orar pelos doentes, talvez você vai começar a ver pessoas sendo curadas. Vocês estão curando os meus livros? Agora, você precisa sair da tua zona de conforto. Sabe, você precisa sair de um lugar que talvez seja um lugar confortável para você. Existe uma história na Bíblia, onde os discípulos estavam dentro de um barco e, de repente, numa certa noite, eles olham para frente e eles veem um homem andando sobre as águas. Eles ficam assustados com aquele homem andando sobre as águas e eles começam a gritar, eles falam assim, cara, é um fantasma. E, de repente, alguém reconhece que era Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, ele olha para Jesus e fala assim, cara, se é você mesmo, me faz sair desse barco e me faz andar sobre as águas. E aí, o que a gente lembra dessa história? Quem conhece essa história? Faz assim para mim. Quem não conhece ela? Ok, vamos lá. Se você conhece essa história, talvez você tenha feito ou tenha tido a mesma reação que muitas pessoas, que é o quê? Cara, Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Por falta de fé. A gente sabe que Pedro afunda por falta de fé e é muito verdade. Porém, Pedro afunda depois de ter andado sobre as águas. Ele foi o único daqueles todos que estavam naquele barco, que ele sai do barco e ele anda sobre as águas. E eu começo a imaginar a interação dos discípulos e eu imagino que eles olharam para o Pedro e falaram assim, cara, afundou nas águas. Você quis sair, andou e afundou. Só que Pedro olha para os onze e fala assim, afundei, mas eu andei. E você, andou? Vocês ficaram aí dentro do seu barco. Que bonitinho. Eu andei, eu afundei, mas andei. Sabe daquele dia, porque uma pessoa sai da zona de conforto, ele sai de uma história com um testemunho. Onze saem com uma história para contar. Uma delas sai com um testemunho. Chegou o nosso momento de começarmos a andar em fé e ousadia com Deus, para que nós possamos começar a criar os nossos próprios testemunhos. Vocês estão animados com isso? A Bíblia fala, João 14 e 12 fala, que nós poderíamos fazer obras maiores do que Jesus, porque ele foi para o Pai. Você consegue imaginar o que é você fazendo obras maiores do que Jesus? A Bíblia fala que Jesus, quando ele entrava em uma cidade, todas as pessoas daquela cidade eram curadas. Você lembra aquele versículo que fala que não havia fé e por causa da pouca fé do povo, Jesus não pôde curar muitas pessoas? O que quer dizer que num dia ruim de Jesus, ele curava alguns. Num dia bom era todos. Você pode imaginar o que pode acontecer na tua vida. Só que o que precisa acontecer é você começar a criar a tua própria história com Deus. Eles falam assim, André, eu não sei, cara. Eu não sei se eu vou conseguir orar por um morto e ele vai ressuscitar. Ele fala, não tem problema. O que você precisa é começar a criar uma história com ele. Não precisa começar a orar levantando um morto, mas talvez uma dor de cabeça. Talvez uma pessoa que precisa de uma oração e você está lá para orar por ela. Talvez você só precisa amar uma vida. Mas a tua história com Deus, ela começando a ser isso, aquilo vai levantar a tua própria fé. Vocês lembram da história de Davi Golias? Davi, ele está lá e ele vai levar comida para os irmãos. E os irmãos são guerreiros. E de repente ele chega ali e tem o povo de Israel, o exército de Israel inteiro parado com medo de um cara. E ele olha aquele gigante, aquele gigante está enfrentando o povo. E ele desafia o povo inteiro. Ele fala assim, me dá um guerreiro que possa me vencer. E Davi, eu imagino Davi olhando e ele fala assim, cara, ninguém vai pegar o cara? Tipo, ele está gritando aqui, alguém vai. E ninguém se levanta. Davi se revolta e ele volta para o rei e fala assim, ô rei, vamos lá. O que está acontecendo? Por que ninguém pega o cara ali? E não tem resposta. Então Davi olha para o rei e fala assim, eu vou lá e eu vou enfrentar ele. E o Saul olha e fala assim, Davi, deixa eu te falar um negócio, cara. Olha, você não é guerreiro. Você não é homem de guerra. Só que essa resposta do Davi foi a resposta mais legal de todas. Ele vai para a Saul e fala assim, não, você não me conhece. Porque o teu servo venceu um leão e um urso. Quem é esse filisteu? Ele sabia que ele venceria, porque ele já tem uma história com Deus. Na casa dele, ele matou um leão, ele matou um urso. Então ele olha para o próximo desafio e fala assim, você não vai me vencer. Sabe por quê? Porque a minha história com Deus me diz que eu venci um leão, eu venci o urso, eu vou vencer o gigante. E a história dele continua. Ele pode ter medo de se tornar um rei de Israel? Até pode. Mas o que ele vai falar? Eu venci o leão, eu venci o urso, eu venci o gigante, eu vou me tornar esse rei que Deus me falou. Entenda que para você começar a andar nas coisas de Deus, tudo o que você precisa é um passo de fé. Sair do seu lugar, começar a criar uma história com ele. E a partir desse momento, você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu fui usado para trazer a presença de Deus em um lugar. Eu fui usado para que o reino de Deus fosse manifesto. Por que que não vai acontecer de novo? Eu fui usado talvez para curar um doente. Por que que essa pessoa foi usada? E a nossa fé começa a aumentar. A nossa fé começa a crescer. E isso, cara, deixa eu falar para você. Os sinais te seguirem, é Bíblia. Os sinais seguirem a tua vida, é Marcos capítulo 16, versículos 16, 15 a 18, versículo 16 fala. Que os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê em Jesus? Cara, os sinais vão te seguir. Os sinais tem que seguir a sua vida. Mas você não precisa seguir sinais. Muitas vezes a nossa busca por Deus, ela é esquisita. Quem já ouviu falar de avivamento aqui? E toda igreja que eu vou, fala assim, Ah, nós buscamos o avivamento, porque o avivamento vai acontecer. E não sei o que. E eu fico olhando para muitos líderes falando sobre isso. Eu olho e falo assim, cara, que legal, a sua busca é sobre o avivamento. A minha busca é por Jesus. Se você busca o avivamento diariamente, deixa eu falar um negócio. E se ele acontecer amanhã? O que você vai buscar na semana que vem? Ao passo de que enquanto eu busco Jesus, eu sempre tenho algo novo para conhecer. Eu sempre tenho uma cita nova do meu Deus. Eu sempre tenho algo novo que ele apresenta para mim. Então eu não corro atrás de sinais. Eu não corro atrás de avivamento. O que eu corro é, eu corro atrás de Jesus. E a Bíblia fala que os sinais vão me seguir porque eu creio. Então eu corro atrás de Jesus. Eu vejo um doente, ele vai ser curado. Por quê? Porque os sinais me seguem. Mas eu sigo para Jesus. E eu estou andando e a pessoa vai ser curada. E aí eu continuo andando para Jesus. E as coisas continuam acontecendo. Porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que crerem. Essa promessa é para você hoje. Essa promessa é para a tua vida. Essa promessa é uma promessa de Deus que vai se cumprir a partir do momento em que você começar a orar para as mãos antes. Você crê nisso? Amém. Começa a agir. Eu quero desafiar você. Ora por pessoas. Mas você fala assim, André, se ela não for curada? Eu falei, cara, se ela não for curada, eu garanto para você uma coisa. Pior ela não fica. Cara, ela não vai estar mancando e você ora por ela e quebra a perna. Fala assim, cara, desculpa. Não vai arrumar. Ou você ganha, ou você ganha. Ou ela é curada, ou pelo menos eu falo uma coisa para você. Se ela não for curada, é a única situação da sua vida que você ganha ou você ganha. Ou ela é curada e você tem um testemunho incrível para contar. Ou o seu orgulho vai diminuindo. O seu ego vai caindo. Então você fala assim, poxa, eu só vou ganhar nessa situação. Se arrisca. Você consegue ganhar mais? Amém. Olha lá o versículo 6, que é esse versículo que eu vou falar essa noite. Versículo 6. Talvez todos aqui conhecem. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a? Ninguém vai ao Pai se não por mim. Quem já ouviu esse versículo? Provavelmente não ouviu esse versículo naquele dia que você aceitou Jesus. Uma pessoa que estava com o microfone, ele provavelmente fez uma pregação legal. Ele falou, alguém quer aceitar Jesus aqui? E aí ele falou esse versículo para você, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não por ele. Então você quer aceitar Jesus no coração? Então repete essa oração comigo. E você vai repetir a oração. Mas aqui, Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele não fala que ele é o caminho, a verdade e a vida uma vez. O que acontece é, que todas as vezes que você tem um encontro com a presença de Jesus, ele te apresenta um novo caminho, uma nova verdade e uma nova vida. E aí a minha pergunta é, quando foi o seu último encontro com Jesus? Porque, quem já conheceu aquele crente saudosista, que fala assim, cara, meu encontro com Jesus foi lá em 85, que foi incrível. E glória a Deus por isso, cara, eu fico feliz, você tem uma história fantástica em 85. Mas o que aconteceu em 2016? Sabe quanto tempo que nós vamos viver de histórias lá do passado, quando Jesus nos convida para a presença dele diariamente? E todos os dias que nós entramos na presença dele, algo começa a ser transformado aqui dentro, porque não existe a menor possibilidade de nós entrarmos na presença dele, e nós não sairmos transformados daquele lugar. Então assim, Jesus, ele é o caminho. E talvez hoje na tua vida, você está olhando para você e fala assim, cara, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais saída na minha vida, André, minha vida está difícil, meu trabalho está assim, deixa eu falar para você, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus. Você não precisa abrir o teu celular ali, e falar assim, alguém me ajuda, e começar a colocar ali no Facebook, e falar assim, estou triste hoje. Cara, não, você coloca no joelhinho no chão, e começa a falar, Jesus, vem aqui, porque eu preciso do Senhor. E quando você encontra ele, algo muda aqui dentro, um caminho novo se abre para você. Lucas, capítulo 18, ele tem uma história que eu gosto muito, que ele, Lucas, é, eu acho que é, ele fala o seguinte, tem um cego, e o cego, obviamente ele é cego, e ele está lá parado, e ele precisa de um milagre. Então ele ouve falar de um homem que anda pela terra, e ele cura doentes. E ele está lá quietinho, cego, sem ver nada, obviamente, e aí de repente, ele começa a ouvir barulho por aí, e ele começa a ouvir uma multidão chegando, e ele pergunta, o que é essa multidão que chega? E de repente, alguém deve falar para ele, Jesus, aquele cara, o profeta na terra, o cara que está andando e curando a galera, ele está aqui. Imagina o desespero daquele homem cego, quando ele ouve, que a esperança dele está perto dele, só que ele não sabe onde Jesus está. O que ele faz então? Ele começa a desesperadamente gritar, alguém aqui já viu alguém famoso? Tipo, bem famoso mesmo, assim, que estava arrastando uma multidão com ele? Alguém aqui é São Paulina? Vamos mudar, alguém aqui é flamenguista? Tá bom, vocês vão entender, quem não é flamenguista, vão entender também. Vocês lembram que o Diego voltou para o Flamengo? Voltou não, foi para o Flamengo? Você lembra que uma galera foi ver o Diego no aeroporto? Não. Ok. Deixa eu pensar. Alguém conhece o Neymar, óbvio que sim. Se o Neymar estivesse aqui, provavelmente uma multidão ia estar juntada ali ao redor do Neymar. Você já tentou gritar no meio de uma multidão? Ninguém te ouve. Aliás, você chama o nome de alguém, todo mundo olha, menos a pessoa que você queria chamar. E aí, imagina aquele cego naquele lugar, tem uma multidão incrível ali, gigantesca, e ele grita alto o bastante para chamar a atenção de Jesus. Ele desesperadamente chama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que tem uma hora Jesus olha e fala assim, quem está me chamando? E ele chama aquele rapaz, vocês já perceberam que Jesus faz perguntas estranhas? O cara está ali na frente de um rapaz cego, de nascença, e Jesus olha para ele e fala assim, o que você quer que eu te faça? Imagina, o cara fala assim, eu quero um cão guia, não um cachorro. Aí ele fala assim, óbvio que ele queria ver, óbvio que ele queria enxergar de novo. E ele chega para Jesus e fala assim, eu quero ver. E Jesus vai e cura aquele homem. E aquele homem começa a seguir a Jesus, o que Jesus dá para aquele homem, é um novo caminho para viver. Jesus dá uma nova forma de vida para aquele cara. Uma outra história que eu amo, é daquele endemoniado gadareno, ele está lá, imagina esse cara, e ele é maluco, a cidade inteira conhece ele, ele dorme nos túmulos, louco. Jesus pisa na cidade, e aquele cara começa a gritar, por que você está aqui? O que eu te fiz? Por que você veio para esse lugar? E Jesus vai lá e liberta o menino. Quando ele liberta o menino, ele sai da cidade, quando Jesus sai da cidade, o menino vem correndo atrás dele, Jesus olha e fala assim, o que você está fazendo? E o menino olha para Jesus e fala assim, eu quero seguir você. E Jesus fala, não. Faz o seguinte, volta para a cidade de onde você veio, continua lá, anuncia o que eu fiz na sua vida. Sabe o que Jesus fez para esse menino? Ele transformou esse menino no primeiro missionário da cidade. Ele é endemoniado, e de repente não é mais. De repente todo mundo vai ver um cara são, um cara normal, ele testemunha aquilo que Jesus fez na vida dele. Aquele menino, ele foi um missionário para aquela cidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, qual é a sua desculpa? Você fala assim, ah, eu não estou pronto o bastante. Aquele menino está menos pronto que você. Tudo que ele sabia sobre Jesus e a presença era, eu tinha um demônio, eu não tenho mais. É isso. Se você não está endemoniado hoje, você já está na frente do menino. Você já está mais preparado. Se você está em um culto aprendendo de Jesus, com certeza você está mais preparado. não dá desculpas. Faz alguma coisa. Traz o reino de Deus aqui na terra. Mas essa noite eu quero orar por algumas pessoas. Feche seus olhos por um momento. E eu vou fazer isso várias vezes essa noite. Se você hoje, nesse momento, todo mundo fecha o olho, que eu quero proteger as pessoas. Se essa noite você sente, você, no teu coração, você anda como se fosse, num beco sem saída. Você está andando num, como se fosse um labirinto. E de repente você olha e fala assim, André, eu não tenho mais solução para a minha vida. Eu não sei mais o que eu faço. Eu sinto muito forte nesse momento. Tem pessoas que estão tendo alguns momentos de insônia até. Você não consegue dormir. Você não tem paz no seu coração. Porque algo sempre fica batendo na tua mente à noite. Se é você, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Ok. Continua com a mão levantada. Eu vou orar por você. Estou todo mundo com o olho fechado mesmo. Espírito Santo, Deus vem agora sobre cada uma dessas vidas com as mãos levantadas. Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso caminho. E onde nós não enxergamos o caminho, o Senhor é aquele que pode abrir caminhos. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora cada mão. Toque agora em nome de Jesus todas as situações da vida essa noite. E que o Senhor mesmo traga transformação nas situações da vida deles. Deus, eu declaro agora noites de sono e descanso renovado sobre a vida deles. Deus, eu declaro a paz que excede todo entendimento. Que mesmo em um lugar onde eles não entendam o que está acontecendo. Eu peço que o Senhor abençoe e traga, Deus, a paz sobre cada um. E Deus, eu peço que o Senhor encontre a eles e traga, Deus, um novo caminho sobre cada vida essa noite. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A Bíblia também fala pode... Obrigado. A Bíblia também fala que além do caminho ele há... Verdade. Vamos pela ordem. Jesus é o caminho e ele há... A verdade. João capítulo 4 eu tenho uma história que eu gosto muito que é uma mulher Alguém já tirou água de poço aqui? Já. Eu também. Eu era criança e eu descobri que tinha um poço na minha casa e quando eu olhei o poço eu falei assim cara, que legal. É bem mais legal que uma torneira. Tipo, pelo menos tem uma emoção pra pegar água. E como criança todo mundo gosta de jogar o balde pra baixo. Eu peguei pô, legal, vou jogar o balde pra baixo. Só que eu descobri que puxar o balde é bem mais difícil do que jogar ele pra baixo. Então eu percebi quão difícil é você tirar água de um poço. E dois anos atrás eu tava fazendo missões no Oriente Médio. Pensa no lugar quente, cara. Aquilo ali é um deserto, é seco. Então assim, quando eu olho essa passagem aqui de capítulo 4 eu lembro do calor e eu lembro do esforço que é pra tirar água. E eu penso quem em sã consciência sai ao meio dia pra pegar água num poço? Que foi a hora que essa mulher saiu. Além de tudo é uma mulher que provavelmente ela não é tão forte quanto um homem. mas aquela mulher ela sai porque ela não quer ser vista por ninguém ela quer se esconder ela tem vergonha de quem ela é. E de repente ela tá andando e ela olha lá no poço e tem um homem. E eu sei que pra todo mundo olha e fala assim cara que legal ela encontrou Jesus mas Jesus era a última pessoa na terra que aquela mulher queria ver. Porque ela era o Jesus era a personificação da última pessoa que ela gostaria de ver. Por quê? Ela é mulher Jesus é um homem ela é samaritana Jesus é judeu ela era uma pecadora Jesus era o mestre da lei então ele olha e fala assim ai droga. E eu fico imaginando aquela mulher com um baldizinho de repente ela olha pra frente ela vê Jesus e tem aquele momento do tipo o que que eu faço? Eu preciso mas tem um cara lá eu vou dar uma disfarçada e vou embora aí na hora que ela vira pra ir embora Jesus fala oi ai droga e ela fala oi tudo bem droga né e ai Jesus começa a falar algumas verdades sobre quem ela é e Jesus ele é super direto ele fala assim cadê teu marido? ah então não é teu marido ela fala assim ai Jesus ah disseste bem porque tiveste cinco maridos e o que tem agora não é teu marido ela é então é e ela começa a trocar uma ideia com Jesus e ele começa a falar sobre adoração ele começa a falar sobre águas vivas que vão fluir de dentro daquela mulher e olha só que legal no último versículo dessa história fala que aquela mulher que encontrou Jesus ela sai correndo pela cidade anunciando pela cidade que a encontrou o Messias cara é a mesma mulher que alguns minutos atrás entrou no poço escondida ao meio dia pra pegar água pra não se vista por ninguém é a mesmíssima mulher que depois de um encontro com Jesus ela sai correndo anunciando e gritando pela cidade que encontrou o Messias você André é tão difícil falar de Jesus é difícil sabe o que você tem que fazer? se apaixonar por ele conversar com ele tem momentos com ele sabe por quê? porque quando você encontra Jesus ele fala a verdade de quem você é muitas vezes a verdade de quem nós somos sabe? a gente não entende quem nós somos nós não entendemos a nós mesmos nós começamos a definir nossas próprias vidas com relação a que as pessoas falam de nós nós definimos a nossa própria vida com mentiras que talvez você pense sobre você mesmo sabe? mentiras como quando você tem um sonho alguém olha pra você e fala assim não, você não é bom o bastante ah, eu quero estudar e não sei aonde eu falo assim não, você não para você nem tem tanta capacidade assim você você é desastrado você não é bonito você não é isso você não é aquilo sabe? palavras mentirosas e a realidade é que infelizmente se eu me lembre a nossa geração de jovens é uma das gerações mais infelizes entre aspas consigo mesmas tipo, cara pensa o quanto todo mundo quer mudar por razões estranhas por exemplo ah, eu queria ser mais alto eu queria ser mais baixo eu queria ser mais forte eu queria ser mais magro sabe? tem menina que tem cabelo encaracolado e ela faz eu quero fazer chapinha tem pessoas que tem cabelo liso e quer fazer babyliss eu manjo muito eu sei o que é quer fazer um negócio quer deixar cacheado cara eu entendo e eu acho importante se cuidar mas de onde vem esse desejo tão grande de mudança? será que vem de um lugar de falta de aceitação? será que vem de um lugar de falar assim cara, eu não sou bom suficiente eu vou mudar? deixa eu contar um pouquinho da minha história vocês estão bem? eu vou contar bastante da minha história na verdade depois eu conto a outra parte teve uma época da minha vida eu que vergonha cara tem gente filmando isso mas eu vou ser vulnerável mesmo assim sabe eu tava sabe aquela pessoa que você é totalmente apaixonado não tá bom eu tinha essa pessoa tá eu mano eu gostava de uma pessoa desde que eu tinha nove anos de idade que bonitinho mas eu errada então não fala isso e aí cara eu e eu comecei a namorar com essa pessoa quando eu tinha 18 cara tipo demorou tipo é eu sou persistente tá e aí eu comecei a namorar com essa pessoa quando eu tinha 18 e aí eu não descobri nada na verdade ela a gente terminou eu fiquei droga é eu sei eu também fiquei triste só que eu fiquei triste a um ponto cara é que assim eu fiquei muito mal e eu falei assim cara eu não acredito eu não quero mais essa droga de sentimentos ter sentimentos é uma droga eu não quero mais ter sentimento porque ter sentimento quer dizer que eu vou sofrer e eu não quero mais sofrer não quero mais isso nunca mais vou me apaixonar por ninguém sabe drama drama e eu lembro que eu fiquei meio traumatizado com esse negócio mas nada que depois de um tempo você não se apaixone por outra pessoa e depois que eu tava um pouquinho mais velho eu comecei a gostar de uma outra e essa menina ela tava chegando na igreja tipo naquela época e eu comecei a tipo sei lá tentar conquistar a menina e aí eu passei três meses cara tentando conquistar a menina eu fiquei meu demorou muito também assim todo dia mano enfim é demorou tá ligado só que ela era uma pessoa que ela já tinha um passado era cristã e aí tipo ela morou com um cara e por aí vai e aí no meio desse processo depois que eu comecei a namorar com ela no primeiro mês de namoro ela tava muito doente eu falei assim cara que estranho eu falei já tô pro médico ah não eu falei vai no médico você tá muito doente ela foi pro médico e eu descobri que ela tava grávida de um mês e meio de uma outra pessoa só que eu tava namorando com ela um mês então teoricamente eu não levei chifre mas enfim não vem ao caso só que cara quando aquilo aconteceu meu pensa meu eu fiquei destruído cara eu falei que droga eu não acredito nisso e aí naquele dia eu falei esse negócio sentimento é muito ruim não quero mais Deus deu sabe pra mim se o senhor quiser me transformar num robô eu tô feliz e é isso e eu comecei a entender todos os mecanismos da minha mente sobre como meus sentimentos funcionavam e eu comecei a matar todos os meus sentimentos um por um e eu consegui depois de alguns anos eu consegui destruir todos os sentimentos da minha vida e aí o que que acontecia eu não sentia mais tristeza cara eu não tinha mais dor mas por outro lado eu não tinha alegria eu não tinha ânimo não tinha nada eu era um robô literalmente eu não fazia nada eu não sentia nada eu tava sempre assim no zero e teve um dia que eu tava orando e Deus chegou pra mim e falou assim André por que que você tá assim? eu falei como assim? ele falou por que que você se transformou nessa pessoa sem sentimentos? eu falei Deus por que? Senhor lembra olha o meu sofrimento olha o que aconteceu e ele olhou pra mim e falou assim você acha que isso é certo? e aí eu falei bom tô falando com Deus é melhor dar uma resposta crente eu falei sim por que que você acha que tá certo? eu falei Deus pelo fruto conhecerem essa árvore olha o que eu tô criando olha quantas coisas eu tô liderando naquela época eu já tinha criado uma escola de liderança um grupo de jovens e o movimento Dunas lá no começo eu falei Deus três coisas são frutos incríveis que tão acontecendo através da minha vida como que pode falar que não é bom? e Deus olhou pra mim e falou assim você já parou pra pensar que se você soubesse lidar com seus sentimentos e com a sua racionalidade você teria muito mais frutos do que esses? aí eu falei não óbvio que não e eu falei assim eu sou teimoso eu nasci teimoso eu tô tentando mudar mas eu sou teimoso até com Deus em certas coisas e aí Deus olhou pra mim e falou assim então tá bom e aí acho que Deus pegou pesado comigo ele falou assim André você sabe quem cometeu o mesmo erro que você? eu falei assim quem? aí ele falou assim Lúcifer é nossa eu falei doeu eu falei como assim? eu falei assim Lúcifer achou que ele podia ser melhor do que eu eu falei Deus eu não sou tão burro eu nunca vou achar que eu posso ser melhor do que você e Deus falou assim quando você olha pra você e você não se acerta como você é e você tenta mudar pela sua própria força é a mesma coisa de você olhar pra mim e falar assim você errou quando você me criou eu consigo me criar de uma forma melhor do que você fez eu sei doeu também em mim cara depois daquele dia eu comecei a orar e eu entrei num processo com Deus de voltar a ser quem eu tinha que ser voltar a me abrir pra certas coisas no meu coração sabe por que eu tô contando essa história? talvez você não tenha chegado tão longe quanto eu cheguei na falta de aceitação em mim mesmo mas talvez cara você que tá sentado aí me ouvindo talvez você olha pro espelho e fala assim cara eu não gosto de mim eu não me aceito assim Deus por que o Senhor me fez desse jeito? Deus por que o Senhor me fez desse jeito? Deus e você olha coisas sei lá revistas tv amigos e fala assim Deus eu não devia ser assim eu queria ser aquele fulano porque fulano é legal porque fulano é ótimo porque fulano é isso e a gente olha pra nós mesmos e quando a gente vai ordenar nossas próprias vidas deixa eu falar algo pra você isso não é quem Deus fala que você é são palavras mentirosas que talvez você tenha ouvido de você mesmo de pessoas ou até do chifrudo sei lá mas alguém tá falando mentiras na tua vida mas não são palavras de Deus sobre a sua vida porque Deus te ama Jesus te ama feche seus olhos onde você está e agora principalmente agora eu quero que todo mundo feche os olhos mesmo faz o seguinte se você tá nessa situação levanta a sua mão não tem vergonha eu acabei de falar que eu tava nela Espírito Santo de Deus eu peço agora que o Senhor toque a cada uma dessas mãos nesse lugar Deus eu peço agora que o Senhor toque a nossa vida e a nossa mente Deus de forma que nós possamos ouvir as verdades de quem nós somos pro Senhor Deus eu declaro agora as verdades que o Senhor nos diz na tua palavra que nós somos filhos e filhos amados Deus a verdade que fala que você é uma nação santa um povo adquirido você é uma geração eleita você é filho de Deus herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo esse é você essa é você você é perfeito aos olhos de Deus porque quando Deus criou o ser humano quando Deus te criou ele não falou que você era bom ele não falou que você era boa você era muito bom você não é um erro de Deus ele não errou você quando ele criou ele não errou sobre a sua vida mas ele tem planos de Deus ele tem plano perfeito pra você essa noite Espírito Santo eu peço vem e começa a reconstruir a imagem dele sobre eles mesmos a imagem de Deus que vem do Senhor sobre a vida deles então Espírito Santo eu peço vem e convence a cada coração daquilo que o Senhor tem e traz cura Deus a cada coração traz cura Deus sobre a autoimagem de cada um essa noite Deus eu te agradeço pelo teu amor eu te agradeço pela tua bondade Deus em teu nome Jesus amém amém cara não aceita essas mentiras não é você agora talvez é a parte que eu mais gosto desse versículo porque ele fala que Jesus é o caminho Jesus é a verdade ele é a vida Jesus é a vida pra você toda vez que você encontra Jesus ele tem vida pra você sabe a vida talvez que é uma falta de esperança que você está que você precisa de esperança e talvez você não tenha Jesus tem uma esperança sobre a sua vida sabe tem uma mulher em João capítulo 8 tem uma mulher que ela tem um problema de fluxo de sangue ela perde sangue e ela já tinha gastado toda a fortuna dela com aquilo tentando um tratamento e de repente ela ouve também que se um Jesus que está andando aquela mulher ela desesperadamente tenta alcançar Jesus imagina você atravessando uma multidão simplesmente pra tocar Jesus porque ela sabia que um toque em Jesus ia mudar tudo e ela toca em Jesus e Jesus olha e fala assim cara alguém me tocou e os discípulos olham pra ele e falam assim óbvio que alguém te tocou Jesus tem uma multidão aqui o mundo deve ter te tocado ele fala assim não alguém me tocou de uma maneira diferente porque eu senti sair de mim em poder eu senti sair de mim em virtude sabe você pode encostar em Jesus de várias formas mas uma fome um desejo de alguma coisa talvez vai trazer você qual é a forma que você busca a presença dele porque a forma como você busca a presença dele é muito provável que traga uma diferença e traga vida sobre você e muitas vezes nós não temos esperança mas Jesus é a vida que nos salva Jesus é a vida que vai trazer algo aqui dentro que vai trazer uma luz sabe aquela hora que você está desanimado sim é essa hora que você precisa de um toque dele sabe eu lembro eu cresci na igreja eu cheguei na igreja na minha igreja no ano de 91 e eu sou mais velho do que eu pareço eu sei eu estava lá e eu cresci na igreja fiz todas as escolas dominical eu decorava versículo toda semana eu liderava adolescentes eu liderei não sei o que eu tocava bateria na igreja eu era muito ruim eu cantava na igreja eu era ruim também mas eu tinha um coração bom então eu fazia um monte de coisa só que chegou uma hora quando eu tinha 17 para 18 anos eu entrei na igreja e eu cansei da minha vida de cristão porque eu não queria mais ouvir de um Deus que eu não via as coisas acontecendo eu não queria ouvir de um Deus que cura se eu não visse curas acontecendo eu não queria viver de um cristianismo que eu ouvia falar de um Deus mas eu queria ter a minha prosperidade só que naquilo eu crio uma certa revolta dentro de mim e quando eu entrei na faculdade eu pensei quer saber eu vou largar tudo e eu vou viver uma vida nova que eu passei numa faculdade fora de São Paulo e aí eu entrei na faculdade na hora que eu pisei lá dentro eu não sei o que aconteceu cara todos os caras mais drogados da faculdade eles me abraçaram como se fosse família assim vem cá vem lá abraço só para vocês entenderem esses caras eu não vou falar o nome do menino mas eu vou falar o apelido dele o apelido dele era Bob alguns entenderam se você não entendeu glória a Deus pela sua vida cara vida de santidade vocês estão indo bem tá mas eu vou dar segunda dica o Bob fazia parte de um que chamava espadrilha da fumaça clica um no outro e você vai entender certas coisas mano você continua não entendendo glória a Deus pela sua vida mesmo continua assim não entenda essa piada tá bom não tem problema mas o que acontece quando eu entrei lá eu comecei a viajar um pouco nas ideias e eu comecei a beber muito com o pessoal eu não usava droga porque eu tinha medo de morrer porque eu pensei eu falei assim cara vivi minha vida inteira na igreja eu vou ficar usando drogas para morrer longe eu falei eu vou para o inferno eu não vou vou me segurar aqui eu vou viver de boa mas eu bebi um pouco bastante e aí eu lembro que eu não parava de ir para a igreja porque eu tinha medo de ir para o inferno e aí eu lembro que eu entrava na igreja eu pisava a minha oração lá dentro era Jesus se tiver um demônio dentro de mim faz sair quieto por favor cara não deixa manifestar porque eu não quero passar vergonha eu cresci aqui eu não vou passar essa vergonha sabe eu lembro que eu ficava pedindo perdão o tempo inteiro na igreja o tempo inteiro pedindo perdão 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 o culto acabava eu falei assim beleza estou perdoado acho e eu saia de lá eu ia para segunda-feira na faculdade vamos para o bar vamos aí eu ia beber eu falei assim cara eu vou para o inferno eu estava pedindo pedindo perdão ontem na igreja eu estou aqui fazendo besteira hoje eu falei assim cara não é possível e eu lembro que eu vivia uma vida ridícula e horrível sabe que viver uma vida dura metade com o pezinho aqui metade com o pezinho fora da igreja é o tipo de vida mais miserável que você pode pensar em viver na sua vida porque você vive triste na igreja você vive triste fora da igreja ou seja você é infeliz em todo lugar que você pensa não vive assim cara e eu lembro que depois de um ano e meio vivendo essa vida horrível eu fui para os jogos universitários jogos universitários de odontologia eu sou dentista eu fui eu sou formado em odontologia quando eu entrei lá a única regra que a gente tem um contrato com o prefeito da cidade a polícia da cidade é nós temos um hotel ninguém entra nenhuma polícia entra a não ser que alguém morra ninguém entra então você imagina o que acontece lá dentro então tinha festa tinha não sei o que e eu lembro que teve um dia que eu resolvi beber um pouco mais da conta e aí eu estava numa festa no meio do salão e de repente eu estou lá super mal super bêbado já mas eu estava lá na festa e de repente chega um amigo meu com um negócio na mão ele falou assim Japa você quer isso? eu falei o que é isso? ele falou é bom que explicação horrível eu falei assim ah legal quero e aí ele pegou aquilo e espirrou em mim e eu lembro que quando ele espirrou aquele troço em mim a minha visão começou a girar assim e o teto começou a virar o chão e eu falei assim cara o que está acontecendo? está girando e depois eu descobri que eu que estava caindo meu Deus do céu aí alguém me segurou me tiraram da festa e quando eles me tiraram da festa eles me puseram no saguão do hotel e eu sentado no saguão do hotel chega o Bob ele chega pra mim e fala assim Japa imaginei te ver tão mal na minha vida cara você consegue pensar o que a pessoa mais drogada que você já conheceu na história da tua vida olhar pra você e falar assim nossa como você está mal eu falei assim cara doeu lá no fundo eu falei assim mano aí ele falou mas eu cuido de você eu tenho experiência em cuidar de pessoas porque eu estou assim toda hora eu falei que bom na hora que eu falei que bom ele deu um tapa na minha cara eu falei velho o que você está fazendo? ele me deu outro tapa eu falei para ele me deu outro tapa eu falei chega eu falei o que você está fazendo? ele falou assim cara você não pode dormir que se você dormir você vai entrar em coma esse era o conceito de cuidar dele eu falei obrigado só entre parênteses lembra que eu falei para vocês que eu sou cristão desde 91 quando aceitei Jesus automaticamente cara eu comecei a ter visões abertas eu via anjos eu via demônios andando como eu vejo pessoas eu vejo a interação e ao mesmo tempo também durante toda a minha vida de cristão eu tenho promessas de Deus de quase 30 pessoas falando para mim que eu ia pregar o evangelho no Brasil e no mundo e que Deus tinha me chamado para isso fecha parênteses que vai ser importante para a história e no meio do negócio dos tapas do Bob eu fecho o meu olho na hora que eu pisco o meu olho eu acordo eu estou em outro lugar completamente sóbrio e eu olho e eu falo assim cara que que é isso sabe quando você fecha o seu olho e você sente tudo que está ao teu redor você sabe onde tem gente sabe e era exatamente o que eu sentia mas eu não enxergava nada eu olhava e era um lugar meio que vazio mais cheio eu sei que é estranho e eu falo assim cara que negócio é esse e de repente eu olho para frente tem um homem vestido de branco e eu sei que é muito da hora cara que você fala que Jesus estava lá mas não era da hora porque eu estava pecando numa festa bêbado e quando eu olhei para Jesus eu falei assim meu Deus eu morri velho e eu comecei a entrar em desespero cara eu lembro que eu fiquei desesperado eu falei não eu não posso ter morrido eu não posso ter morrido eu passei minha vida inteira na igreja eu não posso ter morrido eu não vou para o inferno eu não vou para o inferno e eu lembro que eu comecei a pensar eu falei Jesus como é que eu vou convencer Jesus de que meus anos de igreja foram mais que meus anos fazendo besteira e eu vou tentar falar para ele que vale mais a pena meus dias bons do que meus dias ruins cara eu tenho que convencer ele que eu vou ter que ir para o céu eu não posso ir para o inferno e eu lembro que eu fiquei desesperado até que eu me liguei em uma coisa importante que eu falei assim calma ninguém morre de bebida alcoólica a curto prazo a não ser que eu tenha me afogado mas eu falei assim cara está tudo certo eu não morri eu não morri eu não morri eu entendi é uma visão foi uma visão e de repente eu olho para Jesus e pela primeira vez eu começo a prestar atenção na face de Jesus e quando eu olho para Jesus ele está sorrindo para mim ele está olhando para mim como a forma como ele me ama e eu lembro que quando eu começava a olhar para a face de Jesus e ele me amando eu comecei a gritar com ele eu falo assim não não olha para mim com essa cara eu sei que você sabe o que eu estou fazendo eu sei que você sabe que eu estou indo para a igreja só para ir para o céu eu sei que você sabe que eu saio da igreja eu vou beber eu sei que você sabe as besteiras que eu estou fazendo no mundo não me olha com essa cara eu prefiro ser punido do que ficar sendo amado porque eu sei o que eu mereço e eu lembro que eu comecei a ficar desesperado eu comecei a gritar com ele a gritar, a gritar, a gritar até que chegou um momento sabe quando você faz a curva do grito para o choro que você faz assim e você começa a chorar e eu lembro que quando eu fiz essa curva do grito para o choro eu falei uma frase eu falei assim eu não quero ser amado por você e na hora que eu falei isso eu comecei a chorar e eu comecei a chorar e eu comecei a chorar cara como que alguém em sã consciência não quer ser amado por Jesus eu comecei a chorar compulsivamente eu não quero ser amado e eu comecei a pensar eu não posso ser amado eu não consigo ser amado eu não mereço ser amado e eu fiquei chorando naquele mal lugar de repente Jesus finalmente ele levanta a mão para mim ele estende a mão para mim e fala assim André você sabe para o que eu te criei você sabe os chamados e as promessas que eu tenho na sua vida porque você está tão longe de mim volta para mim eu vim aqui para te trazer de volta para casa cara na hora que ele falou aquilo eu pisquei de novo e eu estava de volta com o Bob dando tapa na minha cara eu falei assim cara o que é isso eu lembro que eu voltei para minha casa desesperado ele falou assim cara eu encontrei Jesus bêbado não é possível e eu lembro que eu fechei a minha porta e eu comecei a orar eu falei assim Deus ok eu entendi eu sei que foi o Senhor agora se é o Senhor eu quero fazer uma aliança com o Senhor a minha aliança com o Senhor é o seguinte eu vou fazer o meu chamado eu vou pregar o Evangelho no Brasil e no mundo eu faço o que eu tiver que fazer eu dou a minha vida para o Senhor porém quando eu falar sobre aquilo quando eu falar sobre qualquer assunto eu quero ver aquilo acontecer se eu falar sobre cura eu quero entender que as curas acontecem se eu for falar sobre profética eu quero ver o profético acontecer eu não quero falar de algo que eu nunca vivi agora se o Senhor estiver comigo eu dou a minha vida para sempre eu dou a minha vida eu faço isso eu gasto a minha vida fazendo isso agora se o Senhor não for comigo eu nunca mais pego no microfone essa é a minha aliança com o Senhor enquanto o Senhor estiver comigo eu vou fazer aquilo que for necessário para levar o teu Evangelho para os lugares e desde então é a vida que eu tenho vivido desde então é dessa forma que eu tenho vivido a minha vida e eu vou falar para você talvez são os anos mais felizes que eu já vivi estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer e por que eu estou contando essa história? porque eu sinto essa noite que Deus quer trazer vida sobre algumas pessoas aqui dois aspectos diferentes primeiro deles e eu vou inverter na hora de ministrar mas um deles é sobre teus sonhos tua vida teus sonhos tuas promessas teus chamados existem muitas pessoas que já abandonaram muita coisa na tua vida você não consegue mais viver teus sonhos você não consegue mais acreditar que eles existem você não consegue mais acreditar que Jesus pode dar um caminho para você ali e eu sinto que Deus vai resgatar sonhos essa noite porque antes disso eu quero orar por uma outra pessoa essa noite que da mesma forma como eu vivi uma vida que eu vinha para a igreja mas eu não vivi uma vida que condizia com a vida de um cristão que eu vou com um pezinho aqui e um pezinho lá fora e eu sei como você se sente eu sei que é triste eu sei que é ruim e eu sei do peso e eu sei da falta de alegria eu sei da falta de esperança eu quero falar para você essa noite não precisa mais viver dessa forma feche seus olhos onde você está se você essa noite você sente você vive essa vida como eu falei cara você vem para a igreja por vir você vem para a igreja para bater cartão e falar assim Jesus não esquece de mim quando morrer sabe vendo uma vida talvez que não condiz com a vida de um cristão não condiz com a vida de uma pessoa que teme ou ama Deus sei lá se você tem essa vida que você está triste levanta sua mão eu quero orar por você não precisa ficar com vergonha eu sou o pregador da noite e estou falando que eu vivi isso sabe a Bíblia fala que quando o pródigo ele volta o pai ele não fica examinando o que está acontecendo ele vê o filho voltando lá de longe ele corre em direção ao filho ele abraça o filho ele coloca uma capa sobre ele ele coloca um anel naqueles dedos essa é a forma que o seu pai está te recebendo essa noite de novo Senhor Jesus obrigado por cada mão levantada e obrigado pela decisão que cada um está tomando essa noite de voltar para a casa do pai Deus obrigado porque é uma noite especial para eles e é uma noite especial para cada um de nós também Deus eu agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor os alcançou da mesma forma como o Senhor me alcançou e essa noite é uma noite especial e reservada para essas vidas só que Deus eu também peço que da mesma forma como o Senhor me chamou Deus e o Senhor me abraçou eu peço que o Senhor traga o teu amor e o teu abraço sobre cada pessoa que está com a mão levantada essa noite e pai eu peço que o Senhor traga o teu abraço sobre eles Deus obrigado porque essa noite é uma noite de decisão e talvez não vai estar olhando as mãos levantadas mas eu sei que o Senhor está vendo e a aliança que eles fazem com o Senhor essa noite não é com ninguém mais a não ser o Senhor Deus e eu peço que o Senhor abençoe a cada mão e obrigado por essa noite onde os filhos estão voltando para casa obrigado Deus pelo seu amor nesse lugar eu quero convidar a igreja inteira a ficar de pé nesse seu lugar agora feche seus olhos onde você está levanta suas mãos para os céus talvez você essa noite você seja a pessoa como eu falei que você precisa dos seus sonhos dos seus desejos do chamado da sua vida restaurados e eu sinto que Deus ele vai restaurar sim os seus sonhos mas ele não vai vir através da imposição de mãos de uma pessoa ela não vai vir através de uma imposição de mãos algo que eu vou orar por você não sabe por quê? porque uma pessoa e uma pessoa só pode restaurar os seus sonhos Jesus pode restaurar os seus sonhos e ele vai essa noite só que muitas vezes o que é preciso é uma atitude sua eu tive aquele dia de voltar para minha casa ajoelhar e falar assim Deus eu tenho uma aliança para fazer com o Senhor eu sei que o Senhor me chamou mas essa é a minha parte na aliança eu dou a minha vida para o Senhor completamente porque é isso que eu quero fazer e eu poderia aqui ficar fazendo um apelo super emotivo fazer todo mundo vir chorando na frente mas eu não quero fazer isso porque o que eu quero essa noite é algo um pacto uma aliança consciente com o Senhor que você não faz porque você está emocionado mas você faz porque você sabe o que você precisa fazer Espírito Santo eu peço que o Senhor venha agora sobre cada pessoa nesse lugar Deus eu peço essa noite restaura os sonhos restaura Deus em nome de Jesus os chamados nos corações Deus eu peço que os sonhos e os chamados que foram enterrados guardados Deus por falta de acreditar por falta de pessoas também acreditando Deus eu peço restaure e traga de volta essa noite mas Deus eu peço agora que todos nós Deus possamos tomar uma decisão pelo Senhor essa noite Deus nós tomamos um posicionamento essa noite onde nós decidimos sair da nossa zona de conforto sair do nosso barco para começar a criar uma história com o Senhor eu quero fazer o seguinte se você sente essa noite que você precisa tomar essa decisão e esse pacto com Jesus como eu fiz eu quero convidar você a vir aqui na frente e a gente vai adorar o Senhor juntos não precisa ficar com medo não precisa ter vergonha vem aqui para frente mas só vem se você quiser fazer essa aliança com Deus porque algo que eu descobri na minha vida é que muitas vezes a gente esquece das próprias alianças mas ele não esquece e ele vai te lembrar disso a gente vai adorar ao Senhor juntos e eu sei que ele vai começar a tocar a sua vida como ele tocou a minha vida A voz que acalmou os mares me chama para andar me chama para andar me deu um novo nome e um coração capaz de amar e um coração capaz de amar a voz que acalmou os mares me chama para andar me chama para andar me deu um novo nome e um coração capaz de amar e um coração capaz de amar um coração a voz A voz que acalmou os mares Me chama a paranda Me chama a paranda Me deu um novo nome E um coração capaz de amar E um coração capaz de amar A voz que acalmou os mares Me chama a paranda Me chama a paranda Me deu um novo nome E um coração capaz de amar E um coração capaz de amar Música Senhor Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar Deus, obrigado por cada pessoa que tomou uma decisão De dar a sua vida novamente para o Senhor Deus, obrigado porque eu sei Que o Senhor se alegra com cada decisão Com cada tomada de decisão Cada aliança que nós fazemos com o Senhor essa noite Deus, eu peço que o Senhor cele essas alianças essa noite E que constantemente o Senhor traga a lembrança Essa noite como aquela noite Que é um marco nas nossas vidas Deus, eu abençoo a cada um desses jovens Que estão nesse lugar E eu sei que todos eles vão sair diferentes daqui Com um Com uma aliança nova com o Senhor Mas Deus, eu também peço por todas aqui nesse lugar Por encontros sobrenaturais com a sua presença Deus, encontros de amor nas casas Que tragam sim sempre, Deus Um novo caminho, uma nova verdade E uma nova vida Hoje, Deus, nós decidimos Mudar a maneira como nós olhamos e nós vivemos Para olhar as coisas como o Senhor olha Com a tua ótica, com a tua visão Com a sua revelação Deus, eu peço que o Senhor nos encontre nas casas Que nos encontre no dia a dia No momento íntimo Sozinho com o Senhor Deus, nós nos recusamos a viver uma vida Onde nós vivemos de eventos, de cultos Mas nós queremos viver uma vida De intimidade com o Senhor No secreto, onde nos nossos quartos Nós vemos o Senhor Nós sentimos o Senhor E nós amamos o Senhor Diariamente Deus, nós Nós abençoamos Deus, eu abençoo a cada pessoa nesse lugar E eu agradeço porque o Senhor é bom E a sua bondade nos alcança Todos os dias Deus, vem e recebe Nosso amor essa noite Deus, recebe-nos a nossa adoração Essa noite E Senhor Jesus, nós te damos toda honra Toda glória a Deus E todo louvor Hoje e sempre Em teu nome Jesus Amém Aplausos bem forte o Senhor Essa noite Aleluia E meu coração Diz ao meu coração Buscarei ao Senhor Buscarei ao Senhor Diz o salmista No salmo 29, 27 e 8 E é isso que Deus Está fazendo conosco aqui nessa noite Nós vamos buscar o Senhor Nós vamos buscar o Senhor Com todo o nosso coração Amém Eu queria que Cadê a equipe? Saísse do lugar Viesse aqui Cada uma dessas pessoas Eu queria que recebesse um abraço muito especial Você que é da célula dele A maioria aqui está nas nossas células Sai do seu lugar Vem aqui, dá um abraço nele Diga pra ele Essa aliança Eu estou junto com você E vou andar com você Tem alguém da sua célula aqui Pode acender um pouquinho as luzes Pode acender um pouquinho as luzes Pra poder enxergar melhor Essa luz aqui Ela não consegue nos deixar ver É da sua célula Vem cá Dá um abraço nele Diga pra ele Cara, eu estou junto Vou andar com você Conte comigo Essa aliança É a aliança Mais tremenda Mais extraordinária E mais impactante Toda a eternidade Eu estou contigo Conta comigo Dá um abraço nele Vem cá Sai desse lugar Vem aqui Vem aqui Dá um abraço Bem forte Aqui Tem gente aqui Vem alguém Abraçar o Davi Vem cá Davi Abraça o Davi Já já Cadê Vem cá alguém Isso Tem uma aqui na frente Tem uma moça aqui na frente Cadê uma menina Vem cá Abraça aqui Ela aqui A Camila Camila Beralda ali Maravilha Abraça bem forte nele Abraça bem forte nela Vem Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amém Nós já estamos encerrando Você pode dar o seu lugar Deus te abençoe Deus abençoe você Amém Eu quero Agradecer muito mesmo A Matanaca O Paulo Que vieram aqui Você viu Vinicius Com a banda Extraordinária Deus abençoe vocês Valeu Muito obrigado Amanhã Amanhã As duas e meia Nós estamos aqui É Preste bem atenção Nessa orientação Que me passaram aqui Choveu muito Teve um problema Na rede elétrica E A orientação é não É você não ficar perto Desta árvore Que está em frente Aqui a igreja Parece que tem Um poste ali Deu um contato Nesta árvore E eles estão pedindo Para você não ficar Próximo a essa árvore Você que está com o carro Ali Tire o seu carro E não fique nas proximidades Daquela árvore Porque está com Um problema elétrico Então você Tome cuidado Nesse quadro aqui Peço os meus modelos Bonitos para dar licença Aquele quadro azul Tem cartõezinhos ali Com envelados Para que você possa escrever O que Deus está falando com você O que Deus está ministrando Ao seu coração Você pode pegar um cartão Tem caneta ali Ou a sua caneta Que está aí Você escreve O que Deus tem de falar Deixa Deus falar Deixa Deus ministrar O seu coração Aqui do lado Você vai poder Mais amanhã Que hoje já está muito tarde Bater fotos E curtir um tempo ali Batendo papo com alguém Ou quem sabe Até orando Porque ali tem um tapete Como o tema É caçando Deus Nós íamos fazer um quarto Mas acabou não dando certo Mas na sala também A gente ora Então você pode De repente Deus te pega Ali Você se ajoelha E pode O tapete todo Que a gente depois lava Vamos ficar de pé E vamos orar ao senhor Mais uma vez Obrigado Obrigado Tanaka Bom demais Bom te conhecer Fiquei muito feliz Vinícius Também gostei de te conhecer E amanhã Nós teremos aí Outra banda Não é Mel? Amanhã Nós estaremos aqui Com o Mel E com as outras atuações Você pode levantar Uma das suas mãos Vamos orar ao senhor Te louvamos Te louvamos Deus Por esta noite Agradecemos pelo que o senhor fez aqui Sabemos que o senhor está começando um processo O senhor está começando algo No nosso coração Senhor Que vai E explicar a nossa história Muito obrigado Obrigado pelo senhor Pelo que o senhor fez Te agradecemos pela vida Senhor do André Tanaka Obrigado senhor Porque Coube ao senhor Coube ao senhor Trazê-lo nessa época Nesse tempo Nós entregamos a vida dele A vida do Paulo Senhor Estes dias Que eles estão aqui em Vitória Trabalhando Ministrando o teu evangelho O senhor Que o senhor possa Senhor Levá-los em paz E abençoá-los Abençoar a sua igreja De maneira sobrenatural Muito obrigado pela vida do Vinícius Louvamos a vida Senhor Do pastor dele Da base Que nos liberou Ele está aqui conosco Sua equipe Que o senhor abençoe Cada um destes meninos E graça E um são sobre ele De maneira especial Entregamos as nossas vidas Leva-nos em paz Guarda-nos Ó Deus Protege-nos de todo mal E que o senhor nos dê Uma noite de renovo Para que amanhã continuemos Buscar Encontrando o senhor De maneira poderosa Como foi nesta noite No nome de Jesus Amém Você pode dar mais Um abraço E amanhã a gente se vê aqui De maneira muito Sobrenatural No nome de Jesus